Na noite do último sábado, uma programação especial marcou os 20 anos do programa Câmara e Prefeitura Mirim de Caçador. A solenidade reúne os jovens de todas as turmas desde o ano de 2002, familiares, amigos, autoridades, além da ex-vereadora e idealizadora do programa, Marina Tibes da Cruz. Ela afirma emocionada que seus objetivos foram alcançados. Há 20 anos atrás, quando eu me candidatei a vereadora e consegui chegar na Câmara, aí eu pensei que programa eu vou criar, o que é que eu vou fazer. Mas eu, como educadora, eu já pensei na criança, porque uma casa se constrói pelos alicerces. E esse evento hoje me marcou muito, muito mesmo. Depois de 20 anos, eu estar aqui revendo essa garotada que era criança, agora são homens feitos. E todos eles num bom rumo da vida. Eles se tornaram bons homens, conhecedores dos seus deveres e dos seus direitos. No evento, aconteceu ainda a inauguração da galeria dos ex-presidentes e ex-prefeitos mirins, com fotos e informações de cada jovem que exerceu as respectivas funções. Em seguida, aconteceu a sessão solene no plenário Oswaldo José Gomes, com o lançamento de uma revista comemorativa aos 20 anos e a apresentação de um documentário que enalteceu a trajetória do programa. A coordenadora Nilce Nascimento fala um pouco mais sobre a importância deste resgate histórico. É importante na medida em que torna os nossos crianças, os nossos adolescentes, cidadãos mais conscientes dos seus direitos, dos seus deveres, do seu papel fundamental para que a sua cidade, a sua rua, o seu município, o seu estado, o Brasil e o mundo se tornem melhores. É um instrumento que tem a ver com a educação, basicamente com a educação, que é aquilo que a gente acredita, que as mudanças virão, acontecerão e o mundo só será melhor através da educação. Durante estas duas décadas, mais de 200 estudantes passaram pelo programa e o prefeito Alencar Mendes enfatiza que todos saem ganhando nesse processo de formação. A gente tem a oportunidade de fazer, levar a política para dentro das escolas, conhecer como é que o processo funciona, trazer a representatividade desses alunos frente às suas escolas, trazendo, reunindo eles no programa Vereador Mirim. E os desdobramentos disso são muito bonitos. A gente vê a formação e agora juntando esses 20 anos de pessoas que já passaram por esse evento, por esse programa e tão bem isso fez para eles e para a nossa comunidade, isso realmente é marcante e a gente fica aqui muito feliz de ter participado em algum momento desse programa. E agora, vendo esse resultado 20 anos depois, a gente fica ainda mais feliz. Quem ganha com isso é a Cidade Caçadora.